Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de caso criminal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Anna Marie e a Gracie L. Kemp, a família Sharp. Como sempre, antes de começar, eu tenho que dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos de caso criminal. Eu faço isso por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre morte de criança, morte de mulher grávida e sobre pedofilia também. John Sharp, ele nasceu e cresceu em Mornington, em Victoria, na Austrália. Ele veio de uma família bem grande, muitos irmãos e os pais o descreveram como sempre sendo um menino muito sensível, muito solitário, muito difícil de lidar. Mesmo na vida adulta, o John se tornou aquele tipo de pessoa que evita todo tipo de conflito e todo tipo de responsabilidade. Nada nunca é culpa dele e nada nunca é problema dele, sabe? Hoje a minha garganta tá horrível. Nos anos 90, ele começou a trabalhar em um banco, onde conheceu uma moça chamada Anna Marie. Anna Marie Kemp nasceu no dia 27 de setembro de 1962, na Nova Zelândia, e a sua família seguia a religião católica. Eles tinham muita fé, era uma família de muita fé. Nos anos 90, ela trabalhava no Bank of Australia, onde conheceu o John. E assim que a família dela conheceu o John, eles já ficaram bem preocupados. Pouquíssimo tempo depois de começar a namorar, a Anna aceitou se casar com ele e tudo estava indo meio rápido demais, sabe? A família estava achando aquilo um pouco estranho. Mesmo assim, se ela estava feliz, eles estavam felizes. Os dois se casaram no dia 30 de outubro de 94, e no dia que os dois voltaram da lua de mel, a Anna telefonou pra mãe e disse que estava preocupada e que pudesse ter cometido um erro. Mas, né, confiando em Deus e na santidade do matrimônio, ela simplesmente continuou o casamento e decidiu esperar mais tempo e ver se isso ia mudar. Mas isso nunca mudou. No fim do ano de 2001, a Anna descobriu que estava grávida. Ela ficou muito feliz, super animada pra contar pro John. Quando chegou em casa e contou pra ele, ele não ligou muito. Ele, basicamente, não tinha muito interesse nisso. Gracie Louise Sharp nasceu em agosto de 2002, saudável, porém com um probleminha no quadril. Nada muito sério, só que bem estressante pros pais. A Gracie, ela precisou usar uns cintos ortopédicos pra deixar o quadrilzinho dela no lugar durante os primeiros meses de vida. O que não era nem um pouco confortável pro bebê, né? Então ela chorava muito, ela passava muitas noites em claro. Às vezes ela não comia direito. E, bom, os pais passavam essas noites em claro com ela. Na verdade, a Anna passava as noites em claro com ela. Ela até desistiu de trabalhar pra cuidar da filha. Quando esse problema nos quadris foi resolvido, eles perceberam que a Gracie não estava comendo direito mesmo depois de tirar o cinto do quadril. Ela se recusava a mamar. E a Anna foi com ela em vários médicos até que tudo se resolvesse. E o John continuava simplesmente ignorando tudo. Parecia que a situação não tinha nada a ver com ele. A situação acontecia fora da vida dele. Mas, nesse meio tempo, o John também concordou em ser a pessoa que cuidava da parte financeira da família, já que a Anna não estava mais trabalhando. O casal tinha bastante dinheiro guardado e ele decidiu abrir a sua própria empresa. No ano de 2003, os dois compraram uma casa nova e a Anna ficou grávida do seu segundo filho. Eles logo descobriram que era um menino e a Anna decidiu que o nome dele seria Francis. O John, mais uma vez, não estava nem aí pro sexo, não estava nem aí pro nome da criança. Ele não dava a mínima. Ele simplesmente não estava interessado. Era quase como se aquela família não fosse dele. E no dia 21 de março de 2004, Anna, John e Gracie foram a uma festinha de aniversário de um sobrinho da Anna. A família toda parabenizou pelo barrigão. Ela estava com cinco meses de gravidez. E todo mundo disse que o casal parecia muito bem. O John estava meio quieto, mas ele estava sempre meio quieto. Ele nunca foi de se juntar muito com a família dela. Dos motivos pelos quais eles nunca gostaram muito dele. Mas ninguém notou nada de diferente. Porém, no dia 23 de março, a Anna desapareceu. De acordo com o John, foi no dia 23 de março. Depois de uma semana, a Lily, a mãe da Anna, percebeu que ela não estava telefonando. Não apareceu em casa pra conversar. E as duas faziam isso com frequência. Então, ela ficou bem preocupada. Quando telefonou pro casal lá pela décima vez, Ela não sabe quantas vezes ela telefonou, mas foram várias. O John finalmente atendeu o telefone. E disse que a Anna tinha abandonado ele e a Gracie. E que ela tinha fugido com um amante. A Lily tinha certeza que isso não era verdade. Ela sabia dos problemas que o casal vinha tendo. Sabia que a Anna jamais deixaria a Gracie aos cuidados do pai. Porque o pai não se importava com ela. Ela também conhecia a Anna a ponto de ter certeza de que ela jamais trairia o marido. E se traísse, ela estaria na igreja pedindo perdão. Ela era realmente, sim, muito religiosa. Ela não estaria fugindo com o cara. Sabe? Quando a família falou com o John novamente, alguns dias depois. Ele disse que a Anna tinha aparecido de táxi no meio do dia. Pegou a Gracie e alguns brinquedos dela. E o berço também. E foi embora. E disse que as duas estavam indo viver em Chelsea. Que também fica na Austrália. John disse que acreditava que essa segunda gravidez da Anna era resultado desse tal amante desse caso que ela teve. E que foi por isso que ela fugiu com o cara. Porque o filho era dele. E se essa história fosse verdade, eu diria bom pra ela. Mas não é verdade. No dia 29 de março, a família Camp recebeu um e-mail da Anna, supostamente. No qual ela dizia que estava tudo bem. Que estava com um cara novo. E que ela só precisava de tempo pra que tudo voltasse ao normal. Mas era muito estranho, sabe? Eles sabiam que a Anna não era o tipo de pessoa que foge e manda e-mails se explicando. Ela é do tipo que gosta de dar notícias cara a cara. Ela gosta de mostrar. Olha só isso aqui que eu fiz. Fiquem felizes por mim. Eu estou livre, sabe? Ela iria pra casa dos pais contar esse tipo de notícia. A família então decidiu comunicar o desaparecimento da Anna e da Gracie à polícia. Quando foi procurado pela polícia, o John contou a mesma história que ele tinha contado pra família. Os policiais decidiram confiar na família e pressionar um pouco mais o John. Principalmente porque uma criança pequena tinha desaparecido. Mesmo assim, ele só estava fazendo papel de marido e pai preocupado. Eles fizeram uma revista rápida pela casa. Perceberam que o colchão do quarto de casal e o berço da Gracie tinham sumido. Então, perguntaram pro John o porquê. E o John disse que o colchão do quarto do casal tinha muitas memórias. Então, ele resolveu comprar uma cama nova e simplesmente se livrou do colchão. E que a Anna levou o berço no dia que ela levou a Gracie. Porque era um berço desmontável. Ela simplesmente levou o berço. A polícia checou os computadores e os registros do celular da Anna. Não havia nenhum sinal de que ela andava se comunicando com um amante. Ou até com um amigo próximo. Tipo, ela não falava com frequência com mais ninguém além da família e do John. Ela não tinha muitos amigos. O último número contatado pelo celular dela foi um técnico de televisão. Que apareceu na casa deles no dia 24. Um dia depois do desaparecimento dela. E o John não deixou ele entrar em casa. Ele simplesmente expulsou o cara de lá, o técnico de TV. Como o John disse que ela tinha vindo buscar a Gracie de táxi. Eles checaram os relatórios das empresas de táxi locais. E nenhuma delas mostrava o endereço da família Camp. A família Sharp. O endereço da casa da família Sharp. Nada confirmava as histórias do John. No início de maio, a polícia ainda não tinha nenhuma prova concreta. De que o John tinha feito alguma coisa com as duas. Mas aí no seu aniversário, a Lily, a mãe da Anna. Recebeu um cartão e flores e um e-mail de feliz aniversário. Mas ela percebeu que a assinatura no cartão não era da sua filha. Ela mostrou pra polícia isso também. E aí os policiais começaram a suspeitar ainda mais o John. Tipo, ok, aquele primeiro e-mail pode até ter sido dela. Mas essa assinatura não era dela. Então tem alguma coisa errada. Então eles começaram a seguir o John e observá-lo de longe. Durante alguns dias. Ele não fez nada de suspeito. Não fez nada de estranho nesse momento. Então no meio de junho, uma coletiva de imprensa foi feita. E o John concordou em participar. Ele apareceu na frente das câmeras, chorando. Pedindo pra Anna voltar pra casa, dizendo que a família tava muito preocupada com a Gracie. E foi isso. Como vocês podem imaginar, nenhuma pista apareceu. Ninguém tinha visto onde as duas estavam recentemente. Logo depois dessa conferência, os policiais decidiram seguir o John. Novamente. Ver onde é que ele ia. John foi a uma praia. Ele entrou em um banheiro público. Saiu de lá. Se abaixou em um arbusto. E pegou um saco plástico. Atrás do arbusto. Lá havia um telefone e um cartão de banco. Ele usou o celular um pouco. E depois ele usou o cartão em um caixa eletrônico local. Minutos depois, ele voltou pro arbusto. Escondeu o saco plástico novamente. E voltou pra casa. Os policiais esperaram ele ir embora pra pegar esse saco plástico como evidência. E menos de meia hora depois de sair da praia. O John ligou pra polícia. Dizendo que a Anna tinha telefonado pra ele. E a Anna tinha ligado pra ele. O que? Bom, os policiais não contaram pra ele sobre o celular e o cartão de banco no saquinho. Continuaram seguindo e observando. Porque eles ainda tinham uma esperança de descobrir onde as duas estavam naquele momento. Eles não tinham certeza se o John tinha assassinado elas. Se ele tinha realmente só sequestrado elas. Se eles estavam mantendo elas presas em algum lugar. Eles não sabiam. Eles estavam observando o John pra ver se ele, sei lá, ia em algum lugar onde podia esconder duas pessoas desse jeito. Graças ao trabalho de cães farejadores, o sangue da Anna e da Gracie foi encontrado em diferentes partes da casa da família e também no quintal. No dia 22 de junho de 2004, John Sharp foi oficialmente preso pelo desaparecimento da Anna e da Gracie. Ele não estava falando nada durante o interrogatório. Então os policiais decidiram chamar a família dele. Eles contaram pra família sobre todos os suspeitos e pediram que eles conversassem com o John e dissessem que o melhor é ele falar a verdade. Porque ele vai ser preso. Ele é o principal suspeito. Depois de algumas horas, o John confessou. Ele disse que assassinou as duas no dia 23 de março de 2004. Ele disse que primeiro decidiu matar a esposa meses antes disso tudo. Quando ele descobriu que a Anna estava grávida do segundo filho, ele disse que sentia que ela tinha autoridade demais na casa e que os filhos estavam fazendo ela se distanciar muito dele. Ele queria a atenção dela e achava que os filhos dificultavam isso. Ele foi a uma loja de pescaria onde ele comprou um arpão. Um arpão de pesca. De alta precisão. Basicamente uma arma que dispara flechas embaixo d'água. Dramático. Ele comprou algumas flechas extras também. Ele passou alguns meses praticando com a arma até que no dia 23 de março ele sentiu que estava na hora. Naquela noite ele discutiu com a Anna durante muito tempo e quando ela finalmente caiu no sono, ele decidiu matá-la. Ele apontou a primeira flecha pra lateral da cabeça dela. Atirou e ela continuava respirando. Ela não estava consciente, ela não tinha acordado, mas ele percebeu que ela ainda estava respirando. Então ele foi lá e atirou uma segunda vez na cabeça dela e ela faleceu. John a enrolou em toalhas e foi dormir no sofá. Na manhã do dia seguinte ele tentou remover as flechas na cabeça da esposa, mas não conseguiu. Ele levou a Grace pra creche como se nada tivesse acontecido. Voltou pra casa, cavou um buraco no quintal e enterrou a Anna lá. No fim do dia ele foi buscar a filha na creche e também foi avisar que ela não voltaria, não passaria mais os dias naquela creche. Ele a matou naquela noite, também com um arpão de pesca. A Grace só tinha um ano e oito meses de vida e de acordo com ele ela demorou muito pra morrer. Ele enrolou a filha em sacos de lixo e fita adesiva. Ele colocou o corpo, alguns brinquedos e o arpão em uma mala de academia e os levou pro lixão. Ele jogou ela fora, ele jogou ela no lixo. No dia seguinte ele comprou uma serra elétrica que usou pra desmembrar o corpo da esposa. O John enrolou os pedaços em sacos de lixo e fita adesiva e também jogou tudo fora no lixão da cidade. Ele também escreveu, é claro, todos aqueles e-mails, mandou as flores pra mãe da Anna enquanto a polícia estava investigando o caso. Era tudo, era tudo ele. A polícia analisou o sistema de coleta e separação de lixo da cidade e percebeu que era possível sim encontrar os corpos, porque era tudo muito bem organizado. Um grupo de busca foi convocado pra escavar o lixo e após três semanas, três semanas vasculhando pilhas de lixo, Eles encontraram um braço humano dentro de uma bolsa de academia. Eles comemoraram e focaram em encontrar o resto dos corpos. Mais uma semana se passou até que o corpo da Gracie fosse encontrado. A família do John nesse meio tempo veio até a polícia dizer que havia rumores de que ele era pedófilo. Eles tinham medo de pensar nisso, sabe, de realmente acusá-lo de alguma coisa, Mas agora que ele estava preso e ele tinha assassinado a esposa e a filha, eles resolveram contar pra polícia que algumas pessoas o acusavam de pedofilia de vez em quando E eles não sabiam o que fazer com a informação. E aparentemente houve uma vítima dele que o confrontou enquanto ele estava preso nesse meio tempo. O rosto dele apareceu nas notícias e tal. A família Kemp, a família da Anna, decidiu que as duas seriam enterradas sem o sobrenome do John. Por isso no título desse vídeo eu coloquei Anna Marie e Gracie Kemp. E no seu julgamento em 2005, John se declarou culpado das duas acusações de homicídio. Ele foi sentenciado a duas prisões perpétuas. E foi isso pessoal. É a história da família Sharp. Elas são agora Anna Marie e Gracie Kemp. Como sempre, muito obrigada por assistir até aqui. Muito obrigada por deixar o seu like, deixar o seu comentário e por se inscrever no meu canal. Obrigada Ana Paula, Daniela Pessoa e Vivian Vasconcelos por serem membros do meu canal. Se você está assistindo e gostaria de ser membro, é só clicar no botãozinho aqui embaixo. A minha caixa postal e as minhas redes sociais estão na descrição do vídeo. E eu vejo vocês no próximo. Tchau! Tchau!